O ministro da Justiça, Flávio Dino, usou as redes sociais para rebater as críticas da oposição sobre o chamado pacote democracia. Quem tem os detalhes é a repórter Catilsa Sotomayor. Pelas redes sociais, o ministro Flávio Dino, da Justiça, disse que apesar das críticas manterá a mesma linha para, segundo ele, não pecar por omissão. Chamou a medida de um pacote de combate ao nazifascismo. Ele escreveu que considera que os autores de crimes contra a ordem democrática e seus guardiões devem ser punidos com firmeza na defesa da Constituição. Também registrou que sustenta ações coerentes com o combate ao nazifascismo, relacionando esse conceito aos atentados em escolas, ataques a sedes dos poderes e agressões físicas por questões de ideologia política. Concluiu a postagem falando que é assim que se constrói a verdadeira paz. Para valer os projetos, precisam tramitar na Câmara e no Senado. Segunda-feira, o presidente Lula tem reunião prevista com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para debater a reforma ministerial. E o tema, claro, também deve entrar na pauta. Afinal, a negociação de trocas nos ministérios também é exatamente na tentativa de garantir aprovação aos projetos do Executivo. Esse pacote de projetos de lei enviado por Lula ao Congresso Nacional quer aumentar a punição para atos considerados antidemocráticos. E foi lançado depois que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, alegou ter sido hostilizado na Itália. O texto prevê, por exemplo, subir de 6 para 12 anos a pena para quem atentar contra a integridade física e a liberdade do presidente da República, do vice-presidente, dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. E também passar de 20 para 40 anos de prisão a pena para quem atentar contra a vida dessas autoridades. Também quer aumentar de 6 para 12 anos a punição para quem organizar ou liderar movimentos que atentem contra o Estado Democrático de Direito e passar de 8 para 20 anos a pena de prisão para quem financiar as manifestações. Outro projeto que está recebendo também críticas da oposição é o novo decreto do desarmamento, anunciado por Lula e que restringe o acesso de civis a armas. O vice-líder da oposição na Câmara, deputado Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, disse que se trata de uma política de controle da sociedade, de restrição da liberdade e do direito de autodefesa dos cidadãos, mascarada de política pública de segurança. Um pedido de autoria do outro deputado, Paulo Bilinski, do PLD São Paulo, com apoio de mais de 50 parlamentares, a maioria das bancadas de segurança pública e do agronegócio, foi registrado no sistema eletrônico da Câmara neste sábado, pedindo para suspender os efeitos do decreto de Lula e questionando o dispositivo, que transfere do Exército para a Polícia Federal a fiscalização das armas. O novo texto ainda reduz número de armamento que pode ser adquirido por CACs e para a defesa pessoal, diminui a validade de registros de armas e restringe o funcionamento de clubes de tiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro também se manifestou sobre o assunto. Após a edição do decreto revertendo regras do último governo, Bolsonaro declarou que, abre aspas, todas as ditaduras foram precedidas de campanhas de desarmamento, fecha aspas. De Brasília, Catiúcia Sotomaior.